e boa tarde família família a gente tá aqui numa área deserta aqui uma área que ali é a subestação família vocês vê a Mariana veio atrás de maracujá do mato não deu sorte não dei sorte família tá cheio de pé de maracujá do mato aqui eu vi um só ela não deu sorte achei um família eu vou até ver se eu até perdi ele de vista aqui a gente até perdeu ele até aqui Mariana olha o tamaninho dele vai lá Mariana vai tudo lá de bota vai lá pega lá ó Cuidado que ele abriu um carro ali não pega lá família isso aqui dá muito na beira da estrada dá demais aí o pessoal passa na beira da estrada né aí o pessoal vai pegando e vai comendo aí eu quero me daí só tinha esse mas nós vamos atrás aí quase quase cai toma aí segura o celular aí gente não dá não dá nem para é docinho é docinho da verdade nós vamos procurar mais a gente achar olha pessoal como tá de pé de açaí ali ó dentro do mato a gente vai procurar mais né aqui é bonito gente aqui legal família eu achei mais ali ó ali tem mais ali tem mais barbudo olha vai lá eu não vou que eu tô sem bota era para ter vindo de bota olha família tem muito ó gente tem muito olha olha Mariana era para a gente ter trazido uma sacola eu levo dentro dos bolsos vai botando aí muita formiga formiga corre 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 a mãe da ficou um pendurado lá ó em cima cuidado que pode ter caba também é caba maribondo 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 que vai ser meu filho e esses matinhos aqui tem uns que ele arranha nas pernas né por isso que eu não vou entrar aí acabou acabou aqui acabou a gente vai para outro local bora para outro local agora olha 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 que lindo maracujazinha vai comer quente mesmo eu vou comer quente eles vai sair do meio que lá vem o carro ó ó abre e abre aí ai olha aí comer babu eu vou comer essa formiga já já essa não sai do meio Tu vai sacudir vai cair humm muito bom bom o bom demais e como o teu acama alimenta família olha vida comestível olha a gente não passa mais fome dentro do mato. Não pode nada. A gente já sabe. É muito docinho. Bora lá para o nosso destino? Bora. A gente vai filmar ali um bunny para vocês verem. Os balneários daqui. Família, aqui começa a grota. Tem uma grota aqui. Uma água limpinha. Já tem uma senhora pegando água aqui. Essa água está gelada aí? Olha aí família. Isso aqui é uma nascente, né? Ela vem de lá, de onde a gente veio, de onde a gente vai. E olha, ela cai aqui, família. Bora tomar água limpinha. Um banhozinho. É? O pé da serra está perto daqui? É lá, né? Pois é, família. Tomar um banho aqui, um feriado. Feriado tirar com a família. Aqui é bom para criança, né Mariana? É, que é bem rasinho. Aí você pega essa água da filé branca. Ah, é? Gente, olha aí, ó. Bora para o nosso destino. Bora. Bora para o nosso destino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Família, a gente se encontra aqui no Balneário Pé da Serra. Um recanto bem natural para vocês verem. A natureza fica presente aqui. Até o ar que a gente respiramos aqui é mais puro, mais limpo, fica perto das árvores. E é uma área de lazer aqui de Laranjal do Jari. Começa por aqui, ó. Quem pede é sair. Para a pessoa passar o final de semana, trazer a família. Aqui pega a internet wi-fi, entendeu? Grátis. Grátis. Tem TV, tem tudo. Aqui tem um amplo estacionamento para você estacionar o seu carro, cara. Então, bora dar uma olhada aqui, ó. Essa água aqui, o barbudo não vai tomar banho, porque essa água é muito fria. Muito fria. Olha, gente, ela é bem, bem clarinha. Bem clarinha. Vou mostrar para vocês ali que o proprietário fez para receber, acolher as pessoas que vêm visitar. Aqui é a entrada, pessoal. São apenas R$ 3,00. É por isso que Laranjal do Jari é um lugar bacana, cara, de se viver na forma de lazer. Porque Laranjal do Jari, um balneário desse, com uma estrutura dessa, a entrada R$ 3,00, cara, por pessoa. É. Cara, com R$ 9,00, você entra três pessoas, cara. Com menos de R$ 20,00, você traz a sua família todinha para cá. Bora mostrar aqui? Bora. Deixa eu descer para cá. Gente, olha como é. Tudo limpinho. Olha, família. Tudo limpinho. Olha essa água. Isso aqui para vir no final de semana curtir com a família, né, Barbú? Curtir com a família. Prazer a criançada. Gente, olha essa piscina. Piscina natural, família. Piscina natural. Natural, gente. Essa água aqui é a água da nascente, diretamente da natureza, que nasce. Um dia desse eu ainda vou mostrar para vocês. Tem uma nascente bem aqui próximo. É legal. Se chama Bacia Branca. Que ela é igual a uma bacia no chão. Do nada, a água brota, cara. Daquela bacia. Filma aqui, Mariana. Olha. Que lindo para cá, ó. Aqui é para criança. Olha, tem peixe. Peixinho, ó. Olha, tem peixe. Deixa eu tentar. Olha lá o peixe, gente. Olha. Olha os peixinhos. Olha o peixinho, Mariana. Estou filmando. Estou pegando os peixinhos. Olha que legal, família. Muito legal. Muito bacana. Deixa eu fazer o giro aqui para mostrar. Tem a serra, por isso o nome Pé da Serra. Pé da Serra. Olha, olha, olha a serra. A altura, família. Isso aqui é tudo pasto. É tudo pasto. Ó, bora. Galinha ali. E é muito grande aqui, família. Aqui é uma estrutura super aconchegante. Mostrar para vocês. Olha o pezinho de açaí. Olha o pé de açaí. A mesa. Olha, eu me virando muito para trás ia cair dentro d'água. Já pensou se tu cair dentro d'água? Eu não ia nem achar ruim, então eu estou com calor. A mesinha para você colocar o que você trazer. E sempre passa por aqui e por aqui, ó. Por aí, né? Ele fez a estrutura sem danificar a natureza. Lá no sentido do meu pai, a água é desse jeito. A gente até consumia para a água, a água que vem da nascente. É, nascente, gente. Olha o peixe. 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 Olha como está de peixe. Olha aqui, ó. Olha como está de peixe aqui. Que coisa mais linda a natureza, né, Barbuda? A gente precisou vir gravar hoje porque hoje não tem movimento. Hoje é aqui. Mas amanhã as famílias vêm para cá curtir a segurança. A segurança daqui é top. Gente, olha que lindo. Olha. Olha aqui, família. Uma... Para você acalmar a sua alma. Senta aqui. Às vezes está passando por momentos difíceis na vida. Procure a natureza, cara. Que a natureza ajuda você a curar a alma, a doença da alma. Filma aí, Maria. Olha, pessoal. Senta ali, ó. Naquela perto ali. Daquela... Ficar. Descida. Pegar essa correnteza na costa. É um alívio, assim, que a gente sente da natureza. Eu acho que é até fisioterapêutico. É, fisioterapêutico. Aí, aqui, família. Como é uma área... Uma área molhada, o açaí, ele... Ele brota, ó. Muito açaí. Aí, o pessoal vai falar assim, barbudo. Eu não vi churrasqueira. Tem churrasqueira, sim. Tem churrasqueira, sim, ó. E cada barraquinha dessa tem uma churrasqueira. Tem uma churrasqueira, ó. O aluguel da barraca, família. Vai amassar para você o valor. E aqui tem gente direto limpando. Para receber o pessoal amanhã. Ele está construindo provavelmente outras barracas por ali. E aqui, ó. Olha. Para você ficar num cantinho igual a esse. Eu acredito o dia todo, né? Isso. Com a família. Um local mais reservado. São apenas família, ó. 30 reais. 30 reais. E olha, tem a churrasqueira. Tem a churrasqueira. Ele vai disponibilizar a churrasqueira para você. Eu acredito que também o carvão vegetal. Tem a churrasqueira. Tem a pia também, claro. Tem a pia, família. Tem a pia, ó. Ó, família. Água. Para você lavar sua mão depois daquele churrasco. Tem uma tomada para você ligar sua caixinha de som. Ah, Barbosa. Eu tenho minha caixinha de som. A bateria. Celular. Coloca o celularzinho para carregar. Tem lâmpada. E todas são iguais de padrão, ó. Todas são padrão. Tem a mesa. Uma mesinha para você. Aquele momento. Curtir aquele momento. Com a família. Nossa, é um ambiente muito. Que é muito sagrado. Traz uma paz. Que a gente está aqui. Traz uma paz. Uma paz absurda. Olha, as galinhas gostam. Está ciscando debaixo dos pés de açaí. Olha, tem uma pessoa limpando lá no fundo. Tem pé de cupo. Tem muita fruta aqui ao redor também. Muita fruta mesmo. Então, família, é isso. Eu queria mostrar para vocês para ali a subida. Acho que eu vou tentar subir lá em cima para mostrar de lá de cima para vocês como é. E, ó, tem uma área ali de jogar um bilhazinho. Aqui tem o som. Eu acredito que cada um pode trazer o seu som e colocar. Essa aqui já é maior. Essa aqui é maior. Ela é maior. E ela é o mesmo preço, família. 30 reais. 30 reais. Mesmo preço. Olha aqui. E a gente vai tentar subir lá em cima. Para filmar para vocês. Olha o açaí, gente. Eu não vi esse cacho de açaí, família, aqui. Ah! Carbuda, ventuleiro! Eita! Quero ver. Eu que sou baixinha. Olha o leite. Olha o cacho de açaí. Está parado ainda. Vocês estão ouvindo os cantados de passarinhos. É um ambiente muito tranquilo. Muito tranquilo, gente. Muito mesmo. Muito tranquilo. Balneário Pé da Serra. Fica localizado em Laranjal do Jairinho. E não é longe da cidade. Estão mostrando. Não é longe da cidade. É bem aqui. Com meia horinha vocês já estão aqui. Para cá tem táxi, mototáxi. Vocês escolhem. Ah! Eu vou lá. Eu quero ir lá. Então pode vir. Olha. A gente vai subir lá, barulha. Tem as plaquinhas. Recolher as plaquinhas deste local. Olha que legal. Olha. Tem essa frutinha aqui. Como é o nome disso? O nome dela eu não posso falar aqui. Mas ela é uma fruta bem gostosinha. Bem boinha. Bem boa. Então prova. Deixa eu filmar você comendo. Deixa eu ver se é ela mesmo. De repente eu estou comendo uma fruta. Ah, não. Não é ela. A fruta que eu falo é roxa. Você está vendo como você já... Não. Eu já ia comer. De repente é veneno. Gente! É porque confunde. Mas tem uma outra que ela é roxinha por dentro. Ela parece uma ameixa. Hum. Tá. Vai. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Pessoal, não coma coisas que você não conhece. Não conhece. Ela ia se enganando. É. Mas quando a gente... Ah, Mariana. Tem uma porteira lá, ó. Não dá de subir. Não dá de subir. Então, família. Esse aqui é um ambiente de laranjade ali. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você gostou do nosso conteúdo, dá uma curtida aí. Dá uma compartilhada para ajudar o canal. Que a gente sempre vem trazendo conteúdo de reciclagem. Conteúdo da nossa gastronomia. Que fala, Mariana? Isso. Da nossa gastronomia da cidade de Laranjal do Jari. Amapá, Brasil. Hoje vai ter um evento de... Gastronomia. Gastronomia. Gastronômico. Olha, pessoal. O açaizinho, ó. Mostra. Mostra, Mariana. Ó. Um dia, ele vai para a panela. Vai. Então, família, é isso. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Que tenha um ótimo final de semana. Curta esse paraíso. Fecha o vídeo lá embaixo. Fazendo um vídeo trazendo o assunto. Eu vim aqui para o pé da serra para relaxar. Para dar uma acalmada na alma. Aí eu tento subir esse morro aqui, ó. Só para mostrar para vocês. A filmagem lá de cima. Olha aqui, ó. Aí, gente. Comparte. Curte. E compartilha aí, porque... Esse vai ser um trajeto. Cansado. Bora, sobe. Mas a gente vai fazer o esforço. Bora lá. Olha que lindo daqui de cima. Daqui, ó. Ainda não estamos nem na metade do carro. Estamos no pé ainda. Bora. Bora, bora, bora. Vamos! Vamos, vamos. Aí, o Presidente. Eu não vou ter coragem, não. A Mari não consegue mais. Não quero mais não. Eu vou subir, família. Nós estamos... Uh! Ai, sim! No meio da serra, praticamente. E ela não garantiu. Não dá, não. Só que eu vou subir. Não vou subir, não. Pra mostrar para vocês. Olha lá embaixo. Ó. As pessoas estavam falando, o proprietário falou... que dá de ver o rio eu vou proporcionar essa imagem pra vocês, eu vou colher a garrafa na rua não tem, chega nem perto isso aqui né bora lá família pode pode foi difícil família é muito íngreme mas valeu a pena deixa eu mostrar pra vocês olha essa imagem curte a imagem família quero agradecer a Deus por Deus me dar saúde me dar força pra me prosseguir em frente olha o rio lá atrás aqui é o nosso rio Jari que imagem espetacular bem aqui embaixo fica a subestação aqui é muito bom galera você não queira imaginar a parte que a gente sente aqui em cima olha tem uma árvore lá em forma de cabo de baladeira você que é é menino foi menino raiz você vai entender olha essa imagem família olha fica lá embaixo ó a Mari não veio ela não conseguiu subir dessa ladeira olha como fica o pessoal lá embaixo ó o vento aqui é é muito bom família muito bom mesmo então pessoal então pessoal fique com essa imagem maravilhosa polneário pé da serra em Laranjal do Jari é muito alto o proprietário falou que é 80 metros eu acho não é aquela altura assim de 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 assistar para quem gosta de pequenas aventuras é bom demais e quero dizer para vocês família que você que está passando por momentos difíceis dizer que Deus preparou isso aqui tudinho para vocês ó para todos nós inclusive aquele rio que está lá atrás aproveite das dádivas de Deus que Deus tem para você para sua família às vezes um probleminha que a gente pensa que vai destruir a gente mas aquilo ali Deus está preparando a gente para fortalecer desculpa a ofegância mas eu tive que trazer isso aí mais para vocês fiquem com Deus tchau tchau